Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Ruzon Innovation. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou o Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Ruzon Innovation. No episódio de hoje, vamos falar sobre o panorama de desafios e oportunidades que vem se formando na indústria de energia eólica offshore e os principais ventos que estão soprando contra e a favor do setor. E para me ajudar a traçar esse perfil, tenho mais uma vez aqui comigo, Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo certo? Oi, Hudson, tudo certo? E você? Oi, pessoal, tudo bom? Vamos para mais um. Bom, Hudson, para a gente começar, eu acho que é legal, além de a gente traçar um panorama geral, a gente falar um pouco sobre as novidades aí que estão movimentando o setor, né? Tanto as boas como as não tão boas. O que você teria aí, quais pontos você poderia trazer para a gente abrir nossa conversa de hoje? Legal, Tomás. Eu acho que a gente sempre está tentando abordar aqui no nosso podcast esses temas mais relevantes e esse, de fato, é um tema que tem um futuro de curto prazo muito, muito, muito promissor, né? Ele está acontecendo agora, é uma grande revolução nessa área de eólica offshore. Então, eu acho que a primeira figura que a gente pode trazer aqui para mostrar o tamanho do impacto disso é considerar, em olhar, que 40% da população mundial hoje vive a menos de 100 quilômetros, né? 60 milhas do oceano. Então, a gente está falando de eólica offshore, só lembrando, né? A eólica offshore é a eólica que é instalada no mar, né? As torres de aerogeradores instalados no mar e a onshore são as que são instaladas na Terra. Então, qual é a grande vantagem da instalação offshore? O mar não tem relevo, né? Quando você instala onshore, você tem perto colinas, construções, que atrapalham um pouco capturar todo o potencial e a constância dos ventos. Então, hoje, considerando que 40% dessa população mundial vive a menos de 100 milhas do oceano, ou seja, você consegue conectar tranquilamente com esse tipo de fornecimento de energia, você tem uma solução que atende boa parte da população mundial de uma maneira limpa, de uma maneira renovável e, obviamente, com o problema que a gente tem das renováveis da intermitência, né? Mas isso é um assunto aí para a gente tratar ao longo do podcast. E também, outra coisa que é legal também a gente contextualizar, porque a gente vai passar por isso ao longo do estudo do podcast, é a questão de como é que é uma estrutura básica de uma geração eólica de maneira geral. Você tem três grandes componentes, né? Que são aquelas pais gigantes que giram e fazem todo o movimento e capturam a força do vento para transformar em eletricidade. As nacelles, que é a parte central ali do aerogerador, onde fica o motor, onde é o motor que captura, né? Que gera a energia, provavelmente dita, e as torres, que é onde ficam penduradas na cela e as pais para fazer isso girar. E o grande componente, que é superimportante na estrutura offshore, é a estrutura onde ela está instalada, né? Ao invés de ela estar instalada no solo, na terra, ela está instalada no mar. Muitas vezes isso é flutuante. Ou seja, você tem uma estrutura que flutue, né? Ou está lá dentro, lá no fundo do mar, para poder sustentar toda essa estrutura. Então, esse contexto é importante porque a gente vai falar desses termos aí ao longo do podcast o tempo todo. E aí, falando de números, né? O investimento global em a oil company shop não para de crescer. Foram 76 bilhões de dólares investidos, né? Segundo o relatório da Bloomberg Neff, em 2023, um novo recorde. Ano após ano, o investimento em oil company shop tem crescido. Mas a necessidade de investimento é ainda maior. A previsão para a gente conseguir atingir a curva do net zero, que tem vários cenários, obviamente, mas a curva de eólico offshore no cenário net zero é uma demanda de instalações de em torno de 35 gigawatts por ano até 2030. E a gente está longe desse número, né? O valor instalado, que foi o novo recorde em 2023, foram 9 gigawatts de eólico offshore. Então, a gente tem um potencial aí muito grande, uma necessidade muito grande de fazer esse investimento. Um outro ponto importante também, nessa visão mais panorâmica inicial que a gente está tratando agora, é que as turbinas eólicas offshore, elas usam basicamente o mesmo modelo há décadas. Desde a época que começaram a ser instalados lá na Califórnia, tinha o problema de matar os pássaros, né? O pessoal falava que eram turbinas eólicas muito baixas, né? Baixinhas, com pais pequenos, então elas giravam muito rápido. Tinha esse problema, hoje em dia, isso é um problema bem menor. Mas o modelo é muito parecido, né? Então, antigamente você tinha, uma década atrás, as grandes turbinas eólicas, elas tinham capacidade de 4 megawatts. Se você olhar para 2022, elas estão girando aí em torno de 7, 8 megawatts. Cada turbina eólica com pais muito maiores, com estruturas muito maiores. e o que a gente olha aí pela frente são turbinas gigantescas, muito, muito, muito maiores, né? Girando aí em torno de 15, 16 megawatts de potência, né? Como a gente vai falar de alguns casos aqui. E torres e estruturas do tamanho da Torre Eiffel, né? A gente está falando aí de 300 metros de altura em uma torre, com 260 metros de diâmetro, né? De pá a pá, essa girando. Então, realmente, são estruturas muito, muito grandes que fazem... Estão hoje configurando os grandes projetos de eólico off-shock que estão crescendo em termos de tecnologia e alcance numa velocidade cada vez maior. No Brasil, a gente tem aí hoje instalado cerca de 189 gigawatts instalados e tem quase mais ou menos a mesma quantidade de projetos em estudos, né? Então, a gente tem um backlog aí, um registro de projetos submetidos para as agências reguladoras que precisam ser aprovados para depois entrar em operação. Então, a gente tem basicamente o dobro de capacidade aí no pipeline nos próximos anos, né? E aí, para finalizar isso e dar o gancho aí para as próximas perguntas aqui, eu acho que a grande fronteira de desenvolvimento que a gente pode ter aí na eólico off-shock é a eólico off-shock flutuante, que segue um caminho parecido, né? Que é um assunto aí para a gente continuar também nas nossas próximas rodadas, com o que aconteceu com a indústria de extração de petróleo, né? Você começa com a eólica off-shock fixa, ou seja, com as pás sendo instaladas, né? Com as tuas sendo instaladas no fundo do oceano, no mar, tirando um pouco dessa questão do relevo que atrapalha os ventos, mas ainda instaladas da maneira tradicional, ou seja, cimentadas no fundo do oceano, e agora, indo para as regiões mais profundas do oceano, é tendo que explorar novas tecnologias da eólica flutuante, ou seja, estruturas flutuantes que vão... Você imagina a complexidade tecnológica, você tem uma estrutura flutuante que em cima dela vem uma torre de 300 metros de altura que fica girando e gerando energia elétrica. Mas isso aí é um assunto aí para a gente ver sobre as oportunidades e desafios, mas esse é o panorama geral que a gente tem hoje de eólico off-shock, né? Tanto em termos de números, quanto em termos de olhares tecnológicos aí para frente. Legal. A gente falou bastante agora, né, sobre desafios, oportunidades e a realidade do setor, né? Entre esses três eixos, né, você poderia citar algumas empresas que estão ajudando a concretizar esse potencial? Então, Tomás, obviamente por trás de todas essas... Esse esforço de desenvolvimento tecnológico, expansão das fronteiras e superar fase a fase, tem grandes empresas, grandes cases por trás. A gente falou dos números, recordes de 2023 em investimentos gerais, mas também cabe destacar, por exemplo, a gigante do setor eólico, a Vestas, em 2023 bateu um recorde, testou um modelo de 15 megawatts dentro de um parque dinamarquês, ganhou o recorde aí de maior turbina do mundo para ainda em 2023 ser superada pela chinesa, pela Ming-Wang Marcy Energy, que fez uma turbina de 16 megawatts, a maior turbina do mundo, na província de Fujian, na China, com quase 260 metros de diâmetro em torno da Nacelle, aquilo que a gente falou do tamanho, uma torre do tamanho da Torre Eiffel, e os novos projetos, a maior parte deles na China também, já miram turbinas de 18 megawatts. Então, ou seja, a gente está falando aí do dobro, quase chegando ao triplo do padrão atual para os projetos futuros que vão ser desenvolvidos. Então, acho que eles têm um potencial aí muito grande. Também, dentro dessa área, obviamente essas turbinas maiores, elas ficam mais afastadas ainda do oceano, segue esse padrão que a gente começou. Tem os projetos pilotos super interessantes, da High Wind Tempen, na Noruega, e o Wind Flow Atlantic, em Portugal, também estão sendo lançados agora, foram desenvolvidos em 2023, indo para 2024 para entrar em operação, também batendo recordes de tamanho de geração do parque inteiro. São grandes projetos de energia. Aqui no Brasil, a gente tem um anúncio recente da Petrobras, em setembro de 2023, de uma parceria com a WEG, fazendo um super aerogerador para eólico onshore. Esse ainda em terra, de 7 megawatts, com a WEG. A WEG é uma empresa multinacional brasileira, empresa de capital aberto, que desenvolve aerogeradores há algum tempo. Ela ainda não chegou no nível dessas, em termos de desenvolvimento tecnológico, de offshore, da Vestas, por exemplo, ou das empresas chinesas. Mas esse projeto é um passo super importante para ela entrar nesse super competitivo mercado. Então, a WEG-UJ tem uma posição de liderança, uma posição de desenvolvimento forte e presença não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de aerogeradores onshore. E esse projeto, no final de 2023, habilita ela a dar esse passo seguinte para a eólico offshore. Então, assim, eu acho que eu destacaria como esses cases daqui, o case da Vestas, a dinamarquesa, as empresas norueguesas, estão explorando muito também projetos offshore no Mar do Norte e as empresas chinesas que estão desenvolvendo essas turbinas acima de 15 megawatts cada uma. Legal, Hudson. Como você comentou, a gente tem aí uma tecnologia que vem se desenvolvendo, a gente tem interesses de empresas, investidores, só que, ao que parece, a gente também tem alguns desafios no setor, principalmente quando a gente fala de cenário macroeconômico. Então, eu queria que você também falasse um pouco sobre esses gargalos e como esses desafios vêm se apresentando em diversas partes do mundo. Então, sobre os gargalos, acho que a gente tem alguns gargalos de naturezas diferentes. Acho que um dos principais deles, que a gente se enquadra hoje, é a questão dos custos de materiais. A gente até falou, em um episódio passado, sobre o desafio dos materiais para viabilizar a transição energética. Isso não é diferente no E-Olicop Shop. Na verdade, isso é um gargalo dos maiores dentro do conceito de E-Olicop Shop. Tem um relatório da Wood McKinsey que fala que só a cadeia de suprimentos, a cadeia de fornecedores para viabilizar a E-Olicop Shop vai demandar investimentos da ordem de 27 bilhões de dólares até 2026, ou seja, nos próximos três anos, para poder conseguir suportar esse crescimento da E-Olicop Shop, que está previsto em multiplicar por quase 5 até 2030. Tem um relatório da Ernest Young que projeta que o aumento dos custos da cadeia de valor da E-Olicop Shop cresceu 39% desde 2019. Lembrando, 2020, o ano da pandemia, teve uma série de variações relacionadas à inflação, mas no caso da E-Olicop Shop é uma questão associada também à demanda, não é só uma questão relacionada à questão da pandemia. se você olhar, por exemplo, só o preço do aço e de materiais importantes na construção das turbinas, várias delas feitas de fibra de carbono, fibra de vidro, outros materiais, concreto, aço, são utilizados nas estruturas de E-Olicop Shop, tem uma previsão de um crescimento, foi mapeado um crescimento, na verdade, de 50% de inflação, ou seja, do aumento dos custos. Então, é um aumento muito maior do que a inflação geral nesse mesmo período, fazendo com que os custos da produção de E-Olicop Shop subam junto. Boa parte dos investimentos desse tipo de energia são investimentos em capex, investimentos em ativo fixo. E aí, nesse mesmo relatório, eles fazem uma estimativa do quanto significa isso em termos de valores. E o número é um número realmente muito, muito, muito impressionante. A gente está falando aí de um potencial de aumento dos custos para a implementação de E-Olicop Shop só de inflação, dos custos de 280 bilhões de dólares na próxima década. Então, assim, é um valor muito grande, não só do incremento do investimento em si, mas também da inflação dos custos de produção. E isso tem, gera, acho que, o segundo grande bloco de gargalo para o crescimento da E-Olicop Shop, que é um modelo de negócios por trás da E-Olicop Shop. É um modelo de precificação e de financiamento, porque hoje a maior parte dos leilões e das concorrências para a implementação de projetos de E-Olicop Shop, eles fixam o preço no momento da contratação, mas o projeto demora dois, três, às vezes quatro anos para entrar em operação de maneira de completar o comissionamento, a construção, a elaboração, os estudos, a autorização das agências que lidam com a autorização para a geração de energia elétrica, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Isso pode gerar um desbalanceamento muito grande. Por exemplo, nos projetos que a gente está falando aí, maiores que estão entrando em operação agora, em 2023, 2024, eles foram negociados em 2019 e 2020, até antes da pandemia, antes desse surto inflacionário. Então, isso está gerando uma série de problemas de cancelamentos de contrato, de renegociações, porque os custos de implementação ficaram muito maiores do que os custos previstos naquela época. E uma outra consequência também relacionada a uma inflação direta, mas é uma coisa que afeta um pouco a produtividade geral dos projetos de E-Olicop Shop, é a velocidade da pesquisa e desenvolvimento. Como você está avançando muito na tecnologia, a gente está falando aí em 2022, projetos médios, as turbinas na faixa de 6, 7 megawatts e agora projetos de 15, 16, 18 sendo desenvolvidos para serem implementados daqui a 2, 3 anos e entrarem em operação, a obsolescência está ficando muito rápida. Então, a eficiência dessas turbinas maiores é muito maior do que dessas turbinas que estão sendo implementadas hoje fazem com que os competidores estão bidando agora os preços da energia e a óleo consigam ser muito mais competitivos. Isso também gera um outro problema adicional que não é uma inflação direta nos custos da produção, mas também um desalinhamento desses dois pontos. Então, um número que é também interessante que a Bloomberg levantou, é super interessante que mostra um pouco isso, é que nos Estados Unidos só em 2023 12 gigawatts de energia eólica offshore entraram na situação de cancelados ou destinados a renegociação. Então, é um valor muito significativo de projetos que estão sendo construídos, estão no meio do caminho e que precisam ser repensados para serem economicamente viáveis. A mesma coisa aconteceu nos últimos leilões lá do Reino Unido de eólico offshore, principalmente ali perto do Mar do Norte, não tiveram licitantes. Ou seja, você abriu a concorrência para a implementação de parques eólicos e ninguém se interessou dada essa incerteza gerada pela inflação e pelo modelo de custos. Mas algumas soluções estão sendo pensadas no mundo. A China, que tem uma visão super estratégica da implementação, um modelo econômico um pouco diferente, tem investido muito a despeito de toda essa oscilação de preços e tecnologias e alguns outros países do mundo estão pensando em modelos dinâmicos, de leilões com preços depois, mas isso é uma questão que a gente também pode abordar mais para frente. Mas eu acho que esses são os principais gargalos hoje, essa questão da inflação dos custos e os modelos de precificação, dado que a tecnologia teria avançado muito rápido. E aí, agora, pegando pela outra perspectiva, do lado mais cheio do copo, quais são os bons vendes que vêm soprando no setor por trocadilho? Então, como eu te disse, eu acho que o mercado é muito dinâmico, tudo que envolve inovação acaba se repensando rápido de ir mudando rápido. Então, o primeiro passo para resolver essa questão do modelo de financiamento é que estão surgindo agora novos modelos de concessão para a energia eólica, o modelo compre agora, pague depois, então a precificação é feita parte de maneira posterior, o que diminui o risco de investimentos nesse tipo de fonte, nesse tipo de negócio. Então, a Alemanha fez um leilão dessa natureza que atraíram quase 12 bilhões de euros de propostas, então já começando a balancear isso, principalmente ali no Mar do Norte, Mar Báltico, Irlanda, Países Baixos, Lituânia também estão usando modelos dessa natureza que fazem com que a gente consiga ter uma perspectiva maior. Os Estados Unidos também têm começado a investir bastante nesse tipo de energia na Costa Leste e também começam a atrair alguns preços maiores para o tipo de leilão que, de certa forma, mitiga também um pouco desse risco. Então, você tem hoje um novo modelo surgindo com base nos aprendizados tanto do desenvolvimento tecnológico quanto nos modelos de financiamento, precificação, pregressos, que foram feitos principalmente ali na época de 2019, 2020. uma outra fator interessante também são os novos modelos de instalações. Foi desenvolvido pela Dominion Energy ali no Texas um novo modelo de barco para instalações de turbinas eólicas offshore que pode diminuir bastante o custo. Foram feitos vários investimentos, esse barco, esse novo modelo de instalação foram demandados cerca de 600 milhões de dólares para serem validados, atrasou bastante, umas duas ou três vezes foram postergados, mas a ideia é que em 2024 esse modelo de instalação comece a ser instalado em larga escala o que vai reduzir bastante os custos. A gente diz aí os custos de instalações de aólico offshore é um valor bastante significativo. Eu acho que um outro assunto super importante relacionado a aólico offshore é o aprendizado que vem das empresas de óleo e gás. Eu acho que quase todas elas perceberam a vantagem e as sinergias de fazer investimento em aólico offshore por causa do conhecimento que elas já possuem da operação offshore. Ou seja, você ter toda a cadeia de suprimentos, abastecimento, manutenção, instalação offshore que a indústria de óleo e gás já possui, você pode aproveitar em boa parte esse conhecimento técnico, esse desenvolvimento tecnológico para a indústria de eólica também. Por exemplo, a Petrobras, que é uma super líder global em óleo offshore, ela pediu, entrou com o pedido de licenciamento ambiental em 2023 de 23 gigawatts em projetos eólico offshore e prevê instalar cerca de, nos próximos anos, cerca de 30 gigawatts de capacidade eólico offshore em parceria com a Equinor, que também é uma outra empresa da área de óleo e gás que tem se posicionado como empresa de energia de maneira geral e tem se liderado essa, a Equinor, antiga estatóia, tem liderado esse movimento aí e aproveitando todo esse conhecimento de operação offshore para poder reduzir custos e ampliar o alcance da eólica offshore no mundo. E a gente sempre fala aqui, quando a gente fala de transição energética, que a transição energética vai ser mais rápida se a gente envolver os atores atuais ao invés de substituir os atores atuais. A gente tem aquelas correntes em algumas pessoas que mencionam que a transição energética tem que ser feita de outra maneira por outras empresas, substituir a empresa de óleo e gás. A gente olha de uma maneira sistemática aqui de uma maneira ao contrário. Como é que as empresas de óleo e gás, as líderes em energia hoje em dia, participam desse movimento? E essa questão da eólica offshore é uma maneira muito evidente com relações de ganha-ganha e aceleração da transição energética através dos investimentos que as empresas de óleo e gás fazem nesse tipo de energia que é uma energia renovável, limpa, com grande potencial. Bom, Tisson, até agora a gente explorou bastante um aspecto econômico sobre o assunto e operacional de incorporação em cadeias logísticas, de investimentos, mas falando sobre tecnologia, o que a gente tem observado de mais interessante de inovação, de pesquisa e desenvolvimento e que aí pode mudar o jogo na indústria de energia eólica offshore? Então, Tomás, eu acho que talvez quando a gente fala de energia eólica, talvez os novos designs do sistema sejam a grande fronteira a ser explorada por esse tipo de energia. A gente falou no começo do episódio que o formato é meio padrão, aquela torre com três pais girando, aquilo se mantém, mas tem surgido pesquisas, novos desenvolvimentos, startups, que tem mudado muito o cenário de vários componentes, desses quatro componentes que formam o design macro da eólica offshore, que são as pais, a nacelle, a torre e o sistema de flutuação. Então, eu vou destacar aqui alguns casos que a gente tem observado. Primeiro, a empresa barra startup norueguesa, o Indicat Systems, fizeram um desenho de um sistema flutuante multiturbinas. Então, em vez de você ter aquela torre única com uma nacelle e um aerogerador e várias delas espalhadas no sistema, você tem uma espécie de plataforma, uma grande prancha com uma série de aerogeradores menores fazendo um conjunto gerador. É um design muito inovador ainda a ser testado, mas com grande potencial. O modelo protótipo, que ainda não foi instalado, mas os estudos que eles fizeram de maneira preliminar, é que esse sistema, que parece uma grande torre com vários aerogeradores, conseguiriam abastecer cada conjunto cerca de 80 mil residências, um valor superior ao dos maiores aerogeradores hoje existentes. Então, esse é um design super interessante, vale a pena dar uma conferida. outra fronteira, e aí são várias empresas, não vou mencionar nenhuma, são as empresas que estão investindo nos sistemas de offshore flutuantes, para você ir cada vez mais longe da costa, capturar ventos cada vez mais constantes, com maior potencial, capazes de girar pais, óleos e toas cada vez maiores. Então, você tem um sistema de fixação no fundo do oceano, que eram, sejam aquelas torres esteliçadas ou aquelas torres únicas, muito parecidas com as torres offshore, mas quando você vai para o offshore flutuante, você tem uma série de modelos, desde triângulos, um grande pilar flutuante, você tem estruturas com várias boias acumuladas, e, obviamente, o desenvolvimento dessas tecnologias vão cada vez mais barateando, contando novas soluções que vão diminuindo os custos do processo de fixação, no caso, de flutuação em águas mais profundas. Acho que um terceiro caso, que eu acho que é super legal também, que é uma promessa há alguns anos já sendo feitas, e a primeira, e a empresa sueca, Citrull, conseguiu pela primeira vez vender um modelo comercial, que é o modelo de turbinas com as pás verticais, então, ao invés de girarem na horizontal, que é o modelo tradicional, você teria uma pá vertical sendo girada, é um modelo que é utilizado em pequenas turbinas eólicas em regiões remotas, offshore, não nesses modelos comerciais, mas essa empresa sueca conseguiu desenvolver um modelo offshore, com grande potencial de torres eólicas. Um projeto super promissor também, e aí bem disruptivo, é um projeto desenvolvido pelo Sandia National Lab, do Departamento de Energia dos Estados Unidos, um quarto projeto, que é um modelo de eólica, de torre eólica, com as pás verticais, sem a torre. Então, você parece uma espécie de, você tem só as pás sendo giradas e fixadas na base e no topo, não tendo uma torre fixando essa nacele, e ela tem se desenvolvido desde a década de 70, esse laboratório tem pesquisado estruturas verticais, e a grande vantagem dela é que você pode eliminar completamente o custo da torre, então é um custo muito significativo dentro do projeto de um aerogerador, essa tecnologia se for comprovada e economicamente viável, você pode ter uma estrutura que não vai ter mais a torre, vai ter só a pá girando em torno de um eixo também. E para finalizar, uma startup que eu tive a oportunidade de visitar quando eu estive no Green Town Labs em Houston, chamado CLS Wind, que é um sistema de instalação da nacele, imagina o desafio de botar aquele motor a 330 metros de altura, ela é tipo uma aranha, parece uma aranha que ela escala a torre e instala a nacele e as pás lá em cima, então você não precisa ter um guindaste gigantesco maior do que a torre para colocá-la às peças em cima da torre no sistema de geração, você tem uma espécie de aranha que gruda na torre depois que ela instala e ele vai subindo a torre e depois coloca aquilo lá, uma tecnologia ainda também em fase de protótipo também que merece ser observado como uma solução para o futuro. Então eu acho que meus cinco destaques aí de design do futuro da Eolio Confusor seriam esses, eu acho que vale a pena acompanhar os próximos passos dessa promissora fonte de energia. Muito bom, Hudson, eu acho que já está na hora das nossas dicas do Energy Beats, vamos lá? Momento Energy Beats O meu beat de hoje é uma visão panorâmica como foi um pouco do próprio episódio inteiro, é a página de um de energy da IENA, da Agência Internacional de Energia de Genováveis, é uma agência que a gente sempre menciona que junto com a Agência Internacional de Energia é uma fonte segura e uma fonte promissora para se atualizar, então eu acho que vale super a pena acompanhar o que eles estão publicando lá de dados, números, novas perspectivas, sempre relatórios e matérias super interessantes para acompanhar a evolução desse segmento que é super promissor. Bom, esse dado do meu beat passa a bola para você, Tomás, qual é o seu beat de hoje? Bom, o meu beat de hoje é um artigo produzido pela IEY que inclusive a gente usou como fonte para levantar para levantar alguns dados e pensar em alguns direcionadores da conversa que vocês ouviram agora, o título dele é Será que os vintes globais da mudança estão elevando a energia do cop-shop para uma nova direção? está disponível para ser lido no próprio site da IEY só procurar por esse título aí no Google a gente também deixa o link nos comentários e caiu uma boa dica para quem quiser conhecer mais alguns e se aprofundar no assunto que a gente abordou hoje bom pessoal então com o encerramento dos nossos beats esse foi mais um episódio do podcast Energy Center da MIT Tecnologia Brasil mais uma vez muito obrigado por passar nesses minutos com a gente não deixe de seguir o nosso perfil na sua plataforma de podcast preferida assim como nas redes sociais está sempre postando conteúdos novos por lá mais uma vez muito obrigado pela passagem de sempre valeu Hudson obrigado pessoal até semana que vem é isso aí pessoal até a próxima podcast da MIT Tecnologia Brasil apresentado por Russo Innovation